Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, hoje não foi lançado o patch, pra quem não sabe, a data da atualização do patch será pra hoje né, o lançamento do patch na verdade, hoje é 5 da manhã. Porém, a Epic Games falou no Twitter né, que estava tendo alguns problemas e que iria adiar aí esse lançamento do patch, só que eles não falaram quando. E agora pouquinho, agora pouquinho mesmo, tipo menos de um minuto atrás, eles colocaram no Twitter que o lançamento do patch será amanhã às 8 horas GMT. 8 horas GMT será às 5 da manhã no horário de Brasília aqui no Brasil, beleza? E manos, tipo hoje só veio as novas missões, só veio as missões da semana 3, não veio a nova arma, não veio o lançamento do patch né. O que vem no patch? Vem a nova arma, como eu falei, vem também, tipo, algumas mudanças pequenas no mapa, porque pra quem não sabe, tipo, nessa temporada 4, a cada semana o mapa está mudando, tipo, bem pouco, mas está. Com pequenas mudanças, alguns detalhes e tudo mais, o pessoal que está por dentro deve saber o que eu estou falando. Mas enfim, hoje só foi lançado as missões mesmo né, as missões da semana 3. Porém, mesmo assim, muitas pessoas estão sofrendo com um bug da missão do modo replay, que não conseguem resolver a missão do modo replay. Você assiste a partida, mas não conta. Eu mesmo sofri esse problema, não consegui ainda completar o desafio de assistir uma partida no modo replay, e muitas pessoas também não, a maioria na verdade né. E pra quem conseguiu resolver essa missão, que foram pouquíssimos casos, mas enfim, pra quem resolveu e conseguiu completar todos os desafios aí da semana 3, desbloqueou né, aquela terceira tela de carregamento, que tem a cada semana aí dos desafios. E o que tem nessa terceira tela? Não tem nada, tipo, está escrito placeholder. O que é placeholder? Será tipo um lugar reservado, sabe, pra uma imagem. Ou seja, essa não é a imagem oficial da tela de carregamento, ela será colocada amanhã junto com o patch né, eu tenho quase certeza. Tipo, é meio que um bug, que eles não colocaram ainda essa imagem nos arquivos do jogo, e acabou que bugando e tudo mais, deu alguns erros certo. Então para o pessoal que não conseguiu resolver a missão do modo replay, inclusive eu né, o patch será lançado amanhã, às 5 da manhã, beleza. Então amanhã quando você acordar, provavelmente o patch já terá sido lançado, aí você atualiza seu jogo e consegue fazer essa missãozinha, e conseguir desbloquear aí a tela de carregamento certa. E para quem já desbloqueou e está com essa parada do placeholder e tals, amanhã né, provavelmente vai vir a imagem certa né, do que é e qual vai ser a dica para a outra categoria gratuita que eles estão colocando toda semana, beleza. Enfim, mas essa foi uma notícia aqui rapidinha, um vídeo rapidão aqui, só falando que amanhã mesmo será a atualização aí do Fortnite. Eles adiaram né, foi um erro interno deles né, um erro, sei lá, que eles tiveram né, acontece, acontece. Então amanhã às 5 da manhã terá a nova atualização, e para você que não conseguiu resolver aí a missão do replay, amanhã você já vai conseguir ok. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano se gostou deixa o like porque não custa nada e é nóis, tá ligado. É isso mano, valeu, falows e eu fui.